Música Cabelo raspado, chapéu na cabeça, apelido definido. É hora de iniciar as aulas na Exalc. A recepção parece uma grande brincadeira, mas a fama de aplicar trotes violentos nos estudantes novatos deixa todos em alerta. A expectativa é muito grande, eles estão muito animados, mas sempre a preocupação com o tal do trote é uma constante. O trote é visto como um momento de comemoração que marca o sucesso dos alunos, mas a festa, por entrar em uma das universidades públicas mais conceituadas do país, muitas vezes passa dos limites e a brincadeira pode se tornar uma verdadeira hora do terror. Música As práticas agressivas e humilhantes dentro da Exalc sempre foram tão grandes que motivaram dois de seus professores, Antônio Ribeiro de Almeida Júnior e Orovaldo Queda, a editar livros sobre o assunto. Professor, qual o significado que há por trás do trote? O trote envolve uma série de práticas que têm preconceitos, no caso da Exalc, por exemplo, existe o uso de um chapéu, que é um chapéu típico do trabalhador agrícola, então nessa prática o aluno de primeiro ano é colocado nessa condição de trabalhador agrícola, como se esse trabalho fosse um trabalho que devesse ser diminuído, expressando, acredito eu, um preconceito de classe. Na Exalc, o trote é um processo que tem início de maneira leve nos primeiros dias de aula e vai num crescente até 13 de maio, dia da libertação dos escravos. A gente chega aqui, o pessoal acolhe, são os anjos, mas eu sei que depois vem os trotes. Eu estou indo embora com meu coração apertado, porque eu vou voltar, porque eu acho que o pessoal é tão inteligente para chegar nesse patamar que é a USP, e depois os trotes são muito pesados, eu acho que devia ser banido. De acordo com Almeida Júnior, pesquisador do assunto há 10 anos, a maior parte dos estudantes é contra o trote. O problema do grupo trotista é que é um grupo disciplinado, então ele é um grupo que obedece ordem, mesmo que a ordem seja irracional. E ao obedecer ordem, esse grupo tem uma força política que é desproporcional ao seu tamanho. Então, dizendo em uma linguagem militar, é uma falange ideológica, cujo objetivo fundamental é controlar a instituição. Se eu não quiser, eu não vou participar, mas durar a pressão depois, né? Excluir e tal, é isso que eu tenho medo. Por isso, Natasha decidiu não morar em República, já que em Piracicaba, as práticas trotistas acontecem também e principalmente nelas. Os trotes, na realidade, a gente trabalha bastante o convívio social com os bichos, né? Entre eles e entre a gente, né? O pessoal mais velho com os bichos, então tem uma integração muito forte entre os cursos da ESAWC e entre os anos, né? E os estudantes, aparentemente, são favoráveis aos trotes. Ah, tá bom, conheço muita gente, conversa bastante e aprende bastante também. Te incomoda algumas das atividades? Não, só aprofunda mais o conhecimento. Vou participar de todas as atividades aí que tá programado e vou curtir pra caramba. Mas esse apoio não parece incondicional. Ah, tudo tem um limite, né? Dentro do respeito vale tudo. Quem deveria se posicionar claramente é a própria universidade, mas o que fica realmente claro é a polêmica em torno do assunto. As práticas mais pesadas não ocorrem no campus, elas ocorrem nas repúblicas, mas dentro do campus da ESAWC existem práticas que ocorrem diariamente em frente ao restaurante universitário e que a universidade não faz muita coisa pra coibir. Dentro do campus é feita uma fiscalização e sempre que possível a gente procura que eles não se submetam à troca. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri